O enredo já diz isso aí, fui no Tororó, bebi água e não achei, achei uma Bela Santos que puder nem me apaixonei. E essa cidade, é uma cidade que todo mundo se apaixona mesmo, tem ricos valores culturais, né, o Santos Futebol Clube, a cidade que tem uma imensidão de elementos para que nós possamos fazer um grande carnaval. O que eu ofereci para a escola, mostrei para eles que tinha embasamento histórico, tinha embasamento de um grande carnaval e uma grande 99% de ser campeão através desse enredo, porque é uma cidade que é apaixonante, porque ela tem os tópicos de apaixonante, ela tem café, a Bolsa do Café, que é uma paixão nacional, o futebol, que é uma paixão nacional e ainda tem a grande cachaça, que eu estudei sobre ela. Então, são essas paixões nacionais que vai mover o enredo. O apoio que a Prefeitura dará é um apoio institucional, né, com abrindo as portas da cidade, realizando eventos como esse, para que a escola possa fazer um enredo que retrate com fidelidade o que é a cidade de Santos. Não haverá nenhum centavo de dinheiro público, né, o que torna a homenagem ainda mais importante para a cidade, o que haverá, sim, é o envolvimento de todos os santistas, né, como ficou demonstrado aqui nesse evento, que se sentem orgulhosos com uma homenagem como essa.